Vamos resolver uns exercícios para aplicar a ordem das operações. Para pouparmos tempo, vou resolvê-los alternadamente. Um sim, um não. Comecemos pelo 1b. Temos 2 mais 7, vezes 11, menos 12, a dividir por 3. Lembrem-se, a prioridade é sempre para o que estiver entre parênteses. Primeiro, resolvem-se os parênteses. Vou escrever assim. Os parênteses, depois vêm as potências, depois vêm a multiplicação e a divisão. E depois, adição e subtração. Tendo isso sempre presente, vamos tentar resolver estes exercícios com a ordem de operações. Vamos lá ver as prioridades. Não há parênteses nem potências, portanto, tem prioridade a multiplicação e a divisão. Então, podemos ver isto como igual a... Vamos calcular a multiplicação antes de passarmos à adição ou à subtração. E vamos resolver as operações de divisão antes da adição ou da subtração. O exercício 1b é exatamente igual a isto. Os parênteses servem apenas para enfatizar a noção de que vou calcular a multiplicação e a divisão antes de calcular a adição e a subtração. 7 vezes 11 é 77. Depois, temos 12 a dividir por 3, que é igual a 4. O resto do exercício era 2 mais isto, que é 77 menos isto. Aqui, uma vez que já só nos restam adições e subtrações, vamos resolvê-las da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, 2 mais 77 é 79, menos 4 é igual a 75 e 1b é igual a 75. Passemos a 1d. Aqui temos um exercício bastante complicado. 1d. Diz 2 vezes 3 mais 2 menos 1. Fechamos os dois parênteses. Tudo isto sobre 4 menos 6 mais 2, menos 3 menos 5. Vamos lá ver se conseguimos simplificar isto um pouco. Como já disse, o que está entre parênteses é prioritário. Vamos calcular o que está entre parênteses primeiro. 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. 3 menos 5 é menos 2, ou 2 negativo. 6 mais 2 é 8. 8. Continuemos a focar-nos nos parênteses, a ver onde podemos simplificar. Temos estes parênteses. 3 mais este 1 é igual a 4. Aliás, vou-mas é reescrever. 2 vezes esta expressão toda, 3 mais 1, isto é 4. Tudo isso sobre 4 menos 8, que é menos 4. Isto é menos 4. Menos 2. 2 vezes 4 é 8. Tudo isto simplificado. Menos com menos dá mais. Os sinais negativos cancelam-se. Isto simplificado fica. 8 dividido por menos 4, que é menos 2. Mais 2. Portanto, dá zero. Esta expressão, aparentemente tão difícil, afinal, dá zero. Agora, façamos o 2b. Vou apagar isto para ganhar espaço. Vou deixar ali o apontamento acerca da ordem das operações. E vou apagar isto e isto. Muito bem. 2b. Calcula as expressões que se seguem envolvendo variáveis. Muito bem. Temos 2y ao quadrado e dizem que x é igual a 1. O que é irrelevante, porque não há nenhum x aqui. Y é igual a 5. Se y é 5, isto é o mesmo que 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5 ao quadrado. Reparem. Pus isto entre parênteses. Podia ter escrito 2 vezes 5 ao quadrado. Se repararem na ordem das operações, as potências têm prioridade sobre a multiplicação. Por isso é que escrevi os parênteses automaticamente. Ok. Vamos lá calcular, então, a potência primeiro. Isto é 25. Temos, então, 2 vezes 25, que é igual a 50. E resolvemos o 2b. Isto é igual a... Vou usar uma cor mais escura. Isto é igual a 50. Vamos calcular o 2d. 2d. Muito bem. Temos y ao quadrado menos x. Tudo isso ao quadrado. Quando x é igual a 2 e y é igual a 1. Basta substituir. Onde vemos um y, pomos um 1. Fica 1 ao quadrado menos x ao quadrado. x é igual a 2. Menos 2. Não, desculpem. Menos x e não x ao quadrado. Substituímos x por 2. Tudo isto ao quadrado. 1 ao quadrado é simplesmente 1. Aqui fica simplesmente 1. 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Menos 1. E elevamos menos 1 ao quadrado. Isto é igual a mais 1. Isto é igual a 1. Menos com menos dá mais. Muito bem. Passemos ao 3b. 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 Estamos a resolver exercício sim, exercício não. Vou fazer este amarelo. Calcula as expressões que se seguem envolvendo variáveis. Muito bem. A ideia é exatamente a mesma. Dão-nos 4x sobre 9x ao quadrado. Não, espera. Eu disse que ia fazer o 3b. Estava a fazer o 3a. Vamos lá. Temos z ao quadrado sobre x mais y mais x ao quadrado sobre x menos y. E dizem-nos que x é igual a 1, y é igual a menos 2 e z é igual a 4. Vamos começar a fazer as substituições. Z ao quadrado é o mesmo que, vou usar uma cor diferente, 4 ao quadrado sobre x, que é 1, mais y, que é menos 2, mais x ao quadrado, que é 1 ao quadrado, sobre x, que é 1, menos y, y é igual a menos 2. Isto será igual a 4 ao quadrado, que é 16, sobre 1 mais menos 2, que é igual a 1 menos 2, ou seja, menos 1, mais 1 ao quadrado, que é 1 sobre 1 menos 2. Isto é o mesmo que 1 mais 2 e fica 1 terço. Assim, isto é igual a 16 a dividir por menos 1, podemos dizer que é igual a menos 16, mais 1 terço. Se quisermos somar estas frações, temos de arranjar um denominador comum. Menos 16 é o mesmo que menos 48 sobre 3, menos 48 sobre 3. Se dividirmos 48 por 3, dá 16. Limitei-me a manter o sinal de menos. Somamos 1 terço. Agora temos um denominador comum, o 3. Menos 48 mais 1 é igual a menos 47, menos 47, e o resultado é menos 47 sobre 3. Exercício 3D. 3D. É exatamente o mesmo tipo de situação. x² menos z² sobre xz menos 2x vezes z menos x. x é igual a menos 1, z é igual a 3. Vamos fazer as substituições. Isto é, x² fica menos 1² menos z² menos 3². Tudo isso sobre x vezes z. x vezes z é igual a menos 1 vezes 3, menos 2 vezes x. x é menos 1. Vezes z menos x. Vezes 3 menos x, que é menos 1. Menos x. Substituímos x por menos 1. Isto será igual a, lembrem-se, primeiras potências. Melhor, primeiro os parênteses e depois as potências. Temos menos 1², que é mais 1. 3², que é 9. Então, no numerador ficamos com 1 menos 9, que é menos 8. Ou 8 negativo. E no denominador. Menos 1 vezes 3 é menos 3. E depois, vejamos. Primeiro o que está entre parênteses. 3 menos menos 1 é o mesmo que 3 mais 1. E isto passa a 4. No denominador ficamos com menos 3 menos 2 vezes menos 1 vezes 4, que é menos 8. Menos menos 8. Menos com menos dá mais. Então, isto dá menos 8 sobre menos 3 mais 8, que é 5. Portanto, fica menos 8 quintos. Menos 8 sobre 5. Muito bem. Vou apagar isto para ficar com mais espaço para resolver os exercícios. Vou apagar isto tudo. Vamos resolver o exercício. Os que vêm a seguir são bem interessantes. Coloca parênteses em cada expressão de modo a obter uma equação verdadeira. Fascinante. Muito bem. 4B. Temos 12 a dividir por 4 mais 10 menos 3 vezes 3 mais 7 igual a 11. vejamos o que acontece se seguirmos apenas a ordem das operações. Vou fazer alguns cálculos de cabeça porque isto vai implicar algumas experiências. Este exercício, sim, é o 4B. 12 a dividir por 4. Sim, é este. Se começarmos a calcular 12 a dividir por 4 dá 3. Vou fazer isto amarelo. Se seguíssemos a ordem das operações, isto seria um 3. Isto seria 9. Assim teríamos. 3 mais 10 que é 13 menos 9. 13 menos 9 que dá 4. Mais 7. Acho que está certo. Deixem-me ver se fiz bem as contas. 3 mais 10... Sim, sim, está certo. Basta seguir a ordem das operações. A equação já é verdadeira. Se fizermos 12 a dividir por 4 mais 10 menos 3 vezes 3 mais 7 o resultado é 11. Vou confirmar. A ver se não cometi nenhum erro. 12 a dividir por 4 é 3 mais 10 menos 3 vezes 3 que é 9 mais 7. Isto é igual a 13 menos 9 que é igual a... Tudo isto é igual a 13 menos 9 é igual a 4 mais 7 é mesmo 11. Esta não era difícil. Não era preciso pôr parênteses nenhuns para que esta expressão fosse verdadeira. Bastava seguir a ordem das operações. Mas colocar estes parênteses facilita a interpretação da expressão. Passemos ao 4D. 4D. 12 menos 8 menos 4 vezes 5 é igual a menos 8. Começamos por ver quanto é que isto dava se seguíssemos a ordem das operações. Neste caso, começaríamos por 4 vezes 5 que dá 20 depois teríamos 12 menos 8 12 menos 8 é 4 depois faríamos 4 menos 20 não, não está certo. Isto daria menos 16 não pode ser não podemos limitar-nos a seguir a ordem das operações. Desculpem aqui temos menos 8 vamos lá fazer algumas experiências e se puséssemos vamos experimentar algumas situações e se fizéssemos 12 menos 8 menos 4 e depois multiplicássemos isso por 5 vamos ver quanto é que isto dá estou a fazer experiências com os parênteses se fizermos 8 menos 4 isto é igual a 8 menos 4 é 4 4 vezes 5 é 20 12 menos 20 12 menos 20 sim, dá vou confirmar vou pôr parênteses aqui e aqui e agora vamos resolver isto fica 8 menos 4 que é 4 tudo isto simplificado fica 12 menos 4 vezes 5 segundo a ordem das operações resolvemos a multiplicação primeiro isto dá 20 e para clarificar ainda mais podia pôr mais uns parênteses aqui mas segundo a ordem das operações é assim que se faz assim temos 12 menos 20 que é de facto menos 8 ou 8 negativo